Eleva minha voz, minha voz de louva O meu ser, o meu ser se alegra Quando estou em Tua presença Senhor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Meus irmãos e minhas irmãs Estamos mais uma vez reunidos diante de Jesus sacramentado E neste dia que nós dedicamos para adoração ao Santíssimo Sacramento Queremos colocar diante de Jesus a nossa vida Por isso você é convidado, é convidada A se colocar em oração diante de Jesus Você que nos acompanha também pelo meio de comunicação Mesmo na sua casa, adoro o Senhor A nossa visita ao Santíssimo Sacramento Nesta quinta-feira Nos lembra a quinta-feira santa Que o Senhor se deu em Eucaristia Você é convidado, é convidada Para que neste momento possa adorar a Jesus Aproveite, não deixe que nada atrapalhe Faça a sua adoração, a sua oração Quero mergulhar nas profundezas Do Espírito de Deus E descobri suas riquezas Em meu coração E descobri suas riquezas E descobri suas riquezas Em meu coração É tão lindo Tão simples Brisa leve Tão suave Doce Espírito Santo de Deus Tão suave Tão suave Brisa leve Doce Espírito Santo de Deus Quero mergulhar Olhar nas profundezas Do Espírito O Espírito de Deus E descobri suas riquezas E descobri suas riquezas E meu coração E descobri suas riquezas E meu coração E descobri suas riquezas E meu coração E descobri suas riquezas Tão simples Tão simples Tão simples Brisa leve Tão suave Doce Espírito O Senhor Santo de Deus Santo de Deus Oremos Oremos Que instruir Que instruir Com a luz do Espírito Nosso O Senhor Que cada um Que nos acompanha Tão que agradecer Ao Senhor Tão que pedir Tão que louvar É o momento Em que Jesus Se faz presente E cada um De nós Com a certeza Da sua presença A gente A gente se coloque Como verdadeiros Adoradores Agradecendo Fazendo Os nossos Pedidos Nossas preces As nossas orações Eu me abro ao teu Quero me submeter Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Quero conhecer teus planos Espaços Que nem sem você Só me fizeram fracassar Tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem ti Nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Não me deixe Tome a mão para ti Fecho os olhos E confio em ti Leva-me Senhor Sem ti Nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu Que eu procuro Só virá por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Estou O meu pensamento Vive em você A luz do meu viver Senhor Basta entrar E eu me abri pra te amar Não precisa perguntar Te amo Há um clima Todo diferente Que aquece o leste Com o coração da gente É como o sonho É como o sonho Eu me dou por inteiro Teu é o meu coração E ao teu lado Eu sempre sigo Já não há mais talvez Basta querer Entrar Eu me abri pra te amar Nem precisa perguntar Te amo Eu me abri pra te amar Como o sonho Eu me dou por inteiro Teu é o meu coração E ao teu lado Eu sempre sigo Já não há mais talvez Mas vai querer Mas vai querer pra te ver Toda vez É como o sonho É como o sonho É como o sonho Eu me dou por inteiro Teu é o meu coração Teu é o meu coração E ao teu lado Eu sempre sigo Já não há mais talvez Basta querer pra te ter Outra vez Sem salveão Na hostia santa Presença real De Cristo Jesus Cordeiro e molado Puro e sem mancha O Cordeiro é o Filho De Deus criador Eu te adoro Eu te adoro Eu te louvo Eu te amo Eu te espero Eu te espero Eu te espero O pão que alimenta e dá vida eterna O pão é o corpo de nosso Senhor O vinho que salva e dá coragem O vinho é o sangue do meu Redentor Eu te adoro Eu te louco Eu te amo Eu te espero Eu te amo Eu te amo Aleluia A minha alma Abrirei Aleluia Aleluia Cristo é meu Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim Com ele ia os seus discípulos E uma grande multidão Quando chegou à porta da cidade Eis que levava um defunto filho único E sua mãe era viúva Grande multidão da cidade acompanhava Ao vê-la o Senhor sentiu compaixão Para com ela e disse-lhe Não choreis Aproximou-se e tocou o caixão E os que carregavam pararam Então Jesus disse Jovem Eu te ordeno Levanta-te O que estava morto Sentou-se e começou a falar E Jesus entrou E Jesus entregou a sua mãe Todos ficaram com muito medo E glorificavam a Deus dizendo Um grande profeta apareceu entre nós E Deus veio visitar o seu povo E a notícia do fato Espalhou-se pela Judéia inteira E por toda a redondeza Palavra da salvação Glória a vós Senhor Meus irmãos e minhas irmãs Diante de Jesus Sacramentado Nesta noite Cada um de nós Que se faz presente aqui Na igreja Quem nos acompanha também A palavra de Deus Nos ajuda a refletir Diante de Jesus Sacramentado Sobre a nossa vida O ensinamento de Jesus O que Jesus Fez e faz Para nós A palavra de Deus Nos diz Em São Lucas Que acabamos de ouvir Que Jesus Ia para Jerusalém E saindo de Jerusalém Jesus encontra Uma procissão Que levava Um jovem Que havia morrido Aqui tem duas procissões contrárias Uma Era os discípulos de Jesus E algumas pessoas Que iam felizes Quem sabe rezando Cantando Porque Jesus Se fazia presente Naquela procissão Com aquele povo Jesus Com os seus ensinamentos Falcava o coração Das pessoas Uma procissão De alegria E no sentido contrário Vinha uma procissão Não com alegria Mas com tristeza Porque era o enterro O enterro De um jovem Mas esse jovem Era filho De uma viúva De uma mãe Que havia perdido Seu esposo E agora Perde Seu único filho A gente sabe Muito bem O sofrimento De um aperto A gente sabe Muito bem O sofrimento De uma mãe Quando perde Seu filho Nessa situação Temos aqui Uma viúva Que quem sabe A última esperança Dela Acabou Uma viúva No tempo De Jesus Não tinha Nenhum amparo Como hoje tem Com a aposentadoria Ou algum benefício Uma viúva No tempo De Jesus A última chance Dela De sobrevivência Era se tivesse Um filho Mas parece Que aqui Esta Última Alegria Dela Foi embora Meus irmãos E minhas irmãs Falar Falar de um Enterro Falar de dor De mãe A gente lembra Nesses dias Atuais Quantas e quantas Mães Perderam Seus filhos Para o coronavírus Quantas e quantas Famílias Não poderam Nem sepultar Seus filhos Cada um De nós Sabemos a dor Que tem Aquele que perde Uma pessoa Querida Se a gente Se colocar Na pele Desta viúva Que situação Difícil Uma situação Muito difícil Perdeu Seu esposo E agora Logo cedo Perde Seu filho Ainda jovem Os pais Eles imaginam Que os filhos Vão sepultar Eles Mas essa Viúva Por o contrário Ela Vai sepultar O único Filho Que dor Que se carrega No sofrimento Na angústia E é interessante Que Jesus Passa Vê Aquela Procissão E sente Compaixão Daquela Mulher Jesus Quando sente Compaixão Daquela Mulher O evangelho Diz Que ao vê-la O senhor Sentiu Compaixão Para com ela E diz Não Chores Como não chorar Diante de uma dor Tão grande Como não chorar Diante de tantos amigos E amigas Com coronavírus Que nos pede oração Com sofrimento Os pais Os irmãos Os filhos Como não chorar Diante de algumas doenças Como não chorar Diante de problemas Familiares E diante de problemas Financeiros Muitos motivos Cada um de nós Temos Para chorar Quem sabe Tem alguém aqui Que também Veio chorar Diante de Jesus Hoje Sacramentado Às vezes Não são Só as lágrimas Mas o coração Ferido Quantas Quantas Vezes Nós choramos Diante de tanto Sofrimento Aperreios E angústia Quem é que nunca chorou Diante de circunstâncias Difíceis E Jesus Vem e diz Não chores Mais Não chore Quem sabe Essa palavra De Jesus Seja pra você Não chores Por que então Jesus diz isso Primeiro Jesus Viu Jesus Vê a gente Jesus Ele olha Para nós A primeira lição Que o Senhor Passa É essa pra gente O Evangelho Nós não somos Estranho Para o Senhor Ele nos Vê O Senhor Lhe vê O Senhor Tem compaixão Para conosco Quem sabe Tem pessoas Que dizem Acho que ninguém Nem olha Para mim mais Acho que ninguém Nem reza Para mim Deus olha O Senhor Vê O Senhor Olha E Jesus Aproximou-se E tocou O caixão E os que Carregavam Pararam Então Jesus Diz Jovem Eu te Ordeno Levanta-te E o que Estava Morto Sentiu-se Sentou-se E começou A falar Meus Irmãos E minhas Irmães Jesus Ressuscita Esse Jovem Jesus Traz A esperança Dessa mulher De volta É interessante Porque Em momento Algum Essa mulher Pediu a Jesus Para curar Seu filho Você pode ler De novo O evangelho Jesus Vê Mas essa mulher Não faz Nenhuma oração Para Jesus Essa mulher Não faz Nenhum pedido Para o Senhor Ela não pediu Para Jesus Parar Nem Jesus Está ali Nem Jesus Ressuscitar E por que Jesus Seis isso Meus irmãos E minhas Irmães As vezes As nossas Orações Não estão Nas palavras Bonitas Mas aquilo Que o coração Sente Você não Acha Que uma Pessoa Que sofre Uma pessoa Que sente Dor Uma pessoa Que está Em momentos Difíceis O Senhor Não vê Ele vê Mesmo Que essa Pessoa Talvez Não faça Uma oração Bonita Mas o coração Sente E a alma Sofre A palavra Que Jesus Se dirigiu A mulher Foi Não chores Antes Antes De Jesus Ressuscitar O menino O jovem Jesus Consolou Primeiro A mulher Quando eu vou Em algum velório Geralmente Eu não digo Nada Só faço A oração Porque Diante De muitos Sofrimentos Cada vez Que você Fala Pior Fica Diante De uma dor Muito grande Não há Palavras Para a gente Expressar Mas o fato De estar Com a pessoa Já é um sinal De que se diz Muito O fato De dizer Meus sentimentos Já diz Muito Não procure Palavras Para dizer A pessoa Que está Sofrendo Procure Estar Com ela E Jesus Traz Para essa Mulher De volta A última Esperança Meus irmãos E minhas Irmães Não há Um tempo Fácil Para nós E não há Tempo Tão difícil Que o Senhor Não venha Ao nosso encontro Nós Mesmo Encaminhada Achando Que tudo Acabou Para Jesus Não acaba Não é O fim O Senhor Quer dizer Para nós Não chores Ele quer dizer Que a nossa Esperança Não chegou O fim Ele é A esperança Ele tocou No caixão Um rapaz Se levantou E sentou Deixamos o Senhor Tocar em nós Que muitas vezes Não somos A viúva Mas somos Aquele Que já Em vida Como se estivesse Morro E aquele povo Ficou com muito medo E glorificava A Deus Meus irmãos E minhas Irmães Não há Problema No mundo Que o Senhor Não possa Resolver Para aquela mulher O fim Para ela Não tinha Mais Esperança Mas O Senhor Ele Nos toca Ele faz Qualquer problema Desaparecer Ele é O Senhor Não importa O que nós Caminhamos Estamos diante De situação Tão difícil Ele toca Em nós Não há Dificuldade Tão grande Que o Senhor Não possa Aliviar Temos fé E coragem Não terminou A esperança Continua Nosso Deus É um Deus Vivo É a única Coisa Que Ele Diz Para aquela Mulher Não Chores Senhor Sacramentado Nesta noite Quero entregar Todas as Pessoas Que nos Pedem Oração Oração Por aqueles Que estão Com Covid Estão Com muitos Problemas Que o Senhor Possa enxugar As lágrimas Desses que Choram Se você Também Veio pedir A Jesus Peça A Jesus Para que Enxugue Também As suas Lágrimas Mas Aquela Senhora Aquela Viúva Achava Que era O fim Aquilo Que parecia Muito impossível Para todos Foi possível Muitas vezes Nós achamos Que tal Situação É impossível Para Deus Para Deus Tudo É possível Aquele povo Glorificava A Deus Com medo Porque achava Que ali Era impossível Para Deus Tudo É possível Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Para sempre Que seja Novo Amém Esperança E não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus Para me ajudar Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol Esperança E não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus Vem descendo o rio Pra me dar a vida Esse rio que emana Lá da cruz Do lado de Jesus Vem descendo o rio Dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida Esse rio que emana Lá da cruz Do lado de Jesus Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Seria Ser minha morte Mas Jesus Mudou Minha sorte Sou milagre Estou aqui Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Não ter saída Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus Mas Jesus mudou Minha sorte Sou milagre Sou milagre Sou milagre Estou aqui Amo milagre 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 Pois o antigo testamento, eu ando o seu lugar. Venha a fé, o suplemento, os sentidos completar. Ao eterno, ai cantemos, e a Jesus o salvador. Ao Espírito, exaltemos, na dignidade, eterno amor. Ao Deus ouro, e te doemos, alegria no amor. Amém. Amém. Do céu lhes deste o pão, que contém todo sabor, oremos. Senhor, que neste admirável sacramento, nos deixasse o memorial de vossa paixão, conceder a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios, e vosso corpo e sangue, que possamos experimentar sempre em nós o fruto de vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, neste momento, vamos receber a benção do Santíssimo Sacramento. Ele que vai derramar sobre nós a sua benção, a sua graça. Você que nos acompanha, estenda a sua mão direita para receber a benção do Santíssimo, este momento tão sublime para nós. دي. Amém. eastern Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendito seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendito seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendito seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe. Bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dá-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Sobre o nosso Bispo Aldemiro, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dá-lhe ao povo brasileiro mais constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade. O Brasil estivispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar, ou quem se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis, que padecem no purgatório. Dá-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito seja o vosso reino entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos e meus irmãos e irmãs, antes de recolher o Santíssimo. No próximo domingo, nós celebramos o Domingo da Caridade. Todo dia é dia da caridade. Mas a nossa diocese, a igreja, celebra o Domingo da Caridade. Como gesto concreto, se alguém puder e quiser trazer um quilo de alimento quando vim à igreja, poderá fazer domingo ou durante a semana, para que depois a gente possa ajudar quem precisa. Então, o gesto concreto é aqueles que, se quiser e puder, trazer à igreja um quilo de alimento domingo ou durante a semana. Amém. 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 Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao Teu redor me faz lembrar A multidão lá no caminho a Te esperar Vem, ó Santo de Israel, passar também Neste lugar é o Rei, a nossa frente está É feliz quem o adorar É Jesus, o nosso Mestre Rei Vem aqui, tão perto se deixe encontrar Diante do Rei dos Reis, todo gelho se dobrará É o Rei, a nossa frente está É feliz quem o adorar É Jesus, o nosso Mestre Rei Vem aqui, tão perto se deixe encontrar É o Rei, a nossa frente está É feliz quem o adorar É Jesus, o nosso Mestre Rei Vem aqui, tão perto se deixe encontrar Diante do Rei dos Reis, todo gelho se dobrará Diante do Rei dos Reis, todo gelho se dobrará Amém 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 Amém